E o passeio de hoje vai ser nas prainhas de Vila Velha E esta é a Praia do Ribeiro, que é uma prainha de pescador Que é ótima para fazer belas fotos Em seguida, eu vou estar mostrando e ensinando para vocês O caminho para a Praia do Bananal Se você gostar desse vídeo, você deixa o seu like Comenta aí e compartilha Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva E sejam todos bem-vindos Chegando ali na Praia do Ribeiro, vocês entram à sua esquerda Aí depois sobe o morrinho E vira aqui à direita E vem andando por essa rua Até chegar lá na Praia do Bananal E aí E aí E aí E aí Daqui você tem uma vista linda Da Praia do Ribeiro Olha só que show E aí A CIDADE NO BRASIL Estou passando um navio ali, ali é uma ilha, depois eu descubro o nome para vocês. Aqui é um bom caminho do ponto do Crefts até aqui, mas vale a pena a caminhada, para quem tem disposição, falaram que era em torno de 15 minutos, mas deve dar em torno de 20 minutos a meia hora, depende do passo da pessoa. Olha que portão massa! Bom dia! Chegamos aqui na praia do Bananau. Você tem essa descidinha aqui. Olá pessoal! Bom dia! Quanto tempo! Hoje estamos aqui na praia do Bananau, que fica localizado na cidade de Vila Velha Espiritual. Vamos lá! Vamos lá! Amém. 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 Amém.